Oi gente, meu nome é Sandra. Esse é o primeiro vídeo do meu canal, onde você vai aprender bastante receitinhas gostosas sem glúten. Foi no ano de 2000 que apareceram várias sensibilidades alimentares, inclusive ao glúten e a caseína, que é a proteína do leite de vaca. As minhas receitas são bem simples, bem fáceis. Nós vamos começar com a minha farinha que eu chamo FEX, Farinha Especial Chef Sandra, que me auxiliou muito nas minhas receitas, porque eu uso em substituição ao trigo. Antes de começar a minha receita, eu vou ensinar como que se pega a farinha, como que se mede a farinha e os ingredientes. Isso vale para todas as minhas receitas, todos os meus vídeos. Sempre você pegue a farinha com uma colher, sem acomodar a farinha, sem bater para que não caiba mais, e retira o excesso com uma faca reta, tem que ficar bem plano. E depois coloque uma peneira e peneie a farinha. Todos os ingredientes têm que ser peneirados, porque pode colocar sujeiras ou grumos, bolinhas, que podem atrapalhar na receita. Esses medidores você encontra em loja de utilidades domésticas, eles podem ser de plástico ou de metal. E tem no cabinho qual a medida que você está usando. Se você usar uma xícara que tem em casa, pode dar diferença na receita. Então eu recomendo que você adquira esses medidores, que eles são bem baratos. Agora vamos começar com os ingredientes. E agora vamos começar com os ingredientes. Misturar os ingredientes com uma colher, feche bem, pode colocar um recebente bem vedado e chacoalhe. Misture bem. Você pode também dobrar essa receita, para ter mais uma quantidade maior. Pode dar uma batidinha para tirar um pouco de excesso. Está pronta a farinha. Você pode guardar em potas de plástico ou de vidro e utilizar nas suas receitas comuns. Se você já é xícara, você sabe como produzir o seu alimento sem contaminação com glúteos. Mas se você não é e gostaria de produzir alimentos para vender, é preciso com muito cuidado por causa da contaminação. Você não pode de jeito nenhum produzir alimentos sem glúteos em uma cozinha em que se manipula trigo, cevada, aveia, centeio e malte. Porque vai contaminar o alimento sem glúteos. Pesquise nos sites especializados, da CELBRA, da Associação do Silico do Paraná ou do seu estado. Pesquise e faça com cuidado que você vai estar mexendo e lidando com a saúde dos outros. Os meus contatos estarão aqui no vídeo, blog, facebook, telefone e também os sites que eu indico para pesquisa. Se você gostou do nosso vídeo, dá um gostei e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!